E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, estou aqui pra trazer um jogo Muito doido Que é no estilo slithero, estilo agário Mas ele é totalmente diferente Ele é o Deepio É o Deep.io E beleza, como funciona? A gente coloca aqui Felipe Batista E beleza galera, como que funciona? Eu sou esse tanque de guerra aqui Eu sou esse tanque de guerra, essa bolinha que atira E o meu objetivo É upar e se tornar A bola mais matadora De todas galera, vocês estão percebendo Que eu estou matando esses triângulos, esses quadrados Que são, vai, NPCs São tipo entidades Que você vai matar eles para upar Beleza? Opa, está tendo um tiroteio ali do lado E a cada level Que você upa, você tem direito Para aumentar a sua vida Sua regeneração, o dano que você dá Quando você encosta em alguém A velocidade da nossa bala, a penetração Da bala, o dano da bala O reload, o recarregamento É tipo, quantas balas você vai atirar É, por segundo E o movimento speed Bom, eu vou aumentar aqui o movimento speed no máximo Para a gente ficar bem rapidão E se alguém atirar a gente já foge Rapidão, isso é uma boa estratégia Que eu digo Beleza? Tem alguém ali, ó A gente vem aqui e começa a atirar Você vê que é meio difícil Porque a gente não tem tanto dano É, da nossa bala Calma, 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 calma Mas o nosso movimento speed é bem alto Você vê que eu estou ganhando aqui É bem complicado esse joguinho É bem difícil para você começar a jogar ele Mas quando você pega o jeito Eita, tá tendo tiroteio ali Corre, 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 corre Corre, 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 corre Aumenta a regeneração da vida Beleza? Você viu que lá estava um cara super upado E ai meu Deus, ele está vindo para cá Ele está vindo para cá Desce, 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 desce Felipe Felipe Só Felipe Só Felipe Só Felipe agora E você viu galera É bem fácil você morrer Então você tem que tomar muito cuidado Onde você está farmando Vamos dizer assim Bom, vamos aumentar o movimento speed E depois de aumentar o movimento speed A gente aumenta o dano da nossa bala Porque ai a gente vai poder matar mais fácil Vai poder farmar muito mais fácil Porque em vez de dois tiros A gente só dá um É bem mais legalzinho Beleza, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Eu espero passar Calma, vem para cá Que ali tem um grandão Você vê pelos tiros galera Você vê pelo tamanho da bolinha do tiro E pela quantidade A quantidade está alta Vamos vazar aqui Aumenta o movimento speed no máximo Eita, você viu que eu passei bem no No fogo cruzado ali do cara Então vem para cá Vaza Só vaza Tem um Jonathans ali Beleza Aqui Vamos lá Vamos upando Vamos upando Vamos upando Vamos upando Eu vou aumentar a nossa regeneração da vida Porque como a gente está com pouca vida É fácil a gente morrer Então uma regeneração vai ser melhor para a gente Ah é, vem para cá Vem para cá Vem para cá E você deve estar me perguntando Mas seu batista Por que Esses grandões estão atrás de você Tentando te matar Galera Quanto mais caras você matar Mais você vai aparecer no scoreboard ali do lado O scoreboard Ele não é feito pelo seu tamanho Ele é feito pela Conta de quantas kills Você tem Quantas pessoas você matou E aí O scoreboard É isso Então você pode ver O primeiro O primeiro cara Que é o porquê eu posso Ele está com 15 kills Se não me engano O Falou otário Está com 8 Então tipo Você percebe que tem BRs aqui E é um jogo jogado por BRs E uma coisa que eu percebi É que aqui Você pode meio que fazer time Galera Você viu algum BR na sua frente Você faz isso daqui ó Porque o BR vai ver Que você está dando esses rodopios E BR Que é BR Vai Fazer time Ou vai te matar Então toma cuidado E dê rodopios Se você quiser fazer parceria com alguém É assim que a galera faz Aqui no servidor Que eu estava percebendo Beleza Eu estou pegando já um nível bom Eu vou aumentar todo o meu movimento speed Depois eu aumento mais um pouquinho Da minha Da minha como que é Da minha vida E da minha regeneração E desse E nessa vez Eu vou ir de flunk guard Porque aí eu dou um tiro pra trás Um tiro pra frente E eu acho que é bem bom Essa classe Porque é uma boa classe Que é atacante Defensiva Beleza Vem pra cá Vai pegando aqui Eu preciso achar galera Os 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 pentagonozinhos Beleza Vem pra cá Tem um cara twin aqui Vamos ver se a gente consegue Dar um daninho nele Você percebe que eu estou mais rápido Do que ele Mas meu Deus do céu Eu não aumentei a nossa Eu não aumentei a nossa vida Eu esqueci disso Beleza Aumenta a nossa vida Perfeito Perfeito Agora que a gente aumentou a nossa vida Dá uma vazada Aqui Viu como é bom Ter o Velocidade no máximo Você consegue escapar Bem fácil De qualquer cara Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza Tem um hexágono ali Tem um hexágono ali Vem 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 Um depende do outro pra você viver. Você vai precisar da vida pra viver. E é um jogo muito legal, galera. Se vocês quiserem ver mais vídeos dele, ou de Slither, ou Agar, ou mesmo assim, deixem nos comentários aí qual vocês querem ver. E se vocês quiserem recomendar algum jogo bem doidinho desse estilo, deixem nos comentários também. Bom, eu vou aumentar nossa... Calma, calma, calma. Nosso Reload. Que aí a gente vai tirar mais balas por segundo. E vai ser uma coisa melhor pra gente, beleza? Tem mais pentágonos aqui. Pega esses pentágonos. Spawnar um pentágono aqui embaixo. Aproveita. Lembrando que no level 25, é no level 15, 25, e eu não sei os outros, você tem um upgrade, galera, que nem esse que eu escolhi ser um Flank Guard. Você pode ser o Sniper, o Machine Gun. Cada um tem a sua especialidade. Eu escolhi ser o Flank Guard porque ele tem esses dois tiros bons aqui. O Sniper, ele é uma boa classe para atacar, mas ele tem pouca movimentação, ele atira muito lento. Então é uma classe pra você tomar bem cuidado. Tem a Sub Machine, que é uma classe boa, que é aquela classe tanque que você vai e ataca tudo. É uma metralhadora. Vocês vão tentar matar esse menino aqui? Vem cá, 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 vem cá. Você também pode dar dano batendo na pessoa, e eu matei, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que ele morreu pelo pentágono. Você pode matar as pessoas atirando nelas ou batendo nelas. É aquele Body Damage. Você percebe que tudo influencia no seu personagem, no seu tanque aqui. Beleza, eu tô quase level 25. Chegando no level 25, eu consigo fazer upgrade de tanque. Beleza, vamos tentar matar esse agora. Ótimo, 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 ótimo. Eita, 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 eita. Eita, vem pra cá, vaza, vaza, vaza. Eu vi um pentágono, pego o pentágono. Tem algum cara grande chegando pra cá. É... Não mata, beleza. Level 25. Não é 25? Então é 35, galera, eu me confundo. É sempre 35, 45, essas coisas, galera. Eu vou upar aqui um pouco e eu já volto. Beleza, galera. Agora que eu upei no level 30, não é 25 nem 35, eu posso escolher se eu quero virar um quad tanque, um triângulo, entendeu, triângulo, ou o twin flank. Eu vou virar o twin flank porque ele dá esse super tiro pra frente e pra trás. Ele é muito bom, mas eu vou upar mais um pouquinho aqui e eu já volto. Ó, galera, eu vou matar um cara aqui, matei um cara, vou matar outro ali. Beleza, ó, calma, 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 calma. Vou usar o meu especial, galera. Pra quem não sabe, o meu tanque, ele tem um especial. Calma aí, deixa eu só, né, matar esse menino aqui. Ele é um sniper, galera. Olha só o tipo de tiro dele. O tiro dele tem uma... Tem um estilo de dano diferente. E ele tem uma penetração do tiro maior. E, beleza, o meu especial é esse daqui, ó. Você fica girando, você atira pra tudo quanto é lado. Eu vou aumentar o meu bullet speed, o meu reload. Beleza, e agora, ó, vem aqui e começa a atirar pra tudo quanto é lado. Você percebe, ó, você mata ali. Beleza, eu já entrei no scoreboard. Eu tô em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou em sétimo lugar. Esse scoreboard, ele mostra alguns. Ele não tem um número exato porque ele mostra até encher. Beleza, calma, 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 calma. Eu já matei 7 pessoas, então, calma, vem pra cá. Só dá aquela... Dá aquele jukes no cara, beleza. Ele não sabe que eu vim por aqui. Eu estou quase chegando no level máximo. Se não me engano, o level máximo é 45, então eu tô bem próximo. Beleza, eu vou tentar pegar esse I.U. aqui. Ó, 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 ó. Iu, 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 iu. Peguei outro. Beleza, tem esse Apple aqui. Tem um Apple Watch aqui, beleza. Ótimo, 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 ótimo. Eita, esse Apple dá 3 tiros de uma vez. É bem doideira, é bem doideira. E ele tá fugindo, ele se distanciou. Beleza, volta. Não vou batalhar com ele, não quero. O bom é que com isso daqui, galera, eu atiro pra tudo quanto é lado. Pega qualquer um e se pega alguém já é bom. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, menino. Você quis matar o outro amigo, né? Ele era meu, ele era meu, ele era meu. Morreu. Matei. Uso especial, uso especial, 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 especial. Beleza, especial, especial, especial. Pega o Pentágono, que é bom pra gente upar. Especial, especial, especial. Especial, 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 especial. Tem o Paz. Eu vou ser paz com ele. Calma, ó. Vou fazer o sinalzinho da paz. Esse daqui é o sinalzinho da paz, ó. Ele não tá confiando na minha paz? Tá bom Então falou otário, vou matar o falou otário Porque eu não sou otário e nem ninguém aqui é Gente, eu vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou e quiser ver mais Jeep.io, deixa o seu like Seu favorito e não se esqueça De deixar aqui nos comentários Algum jogo, alguma Sugestão de jogo, se vocês querem mais Slither, se vocês querem mais Jeep.io Deixem o seu like, seu favorito E até o próximo vídeo, fui!